Galera, hoje vou gravar um vídeo jogando estambulagas, vamos lá? Hoje eu tenho um vídeo especial, vou achar porque eu não vou gravar o vídeo porque hoje eu tiro a sangue, né? Não deu pra gravar de amanhã, o vídeo sai nessa hora. Essa hora tá bom. Eu já consigo ter um xixi que eu tenho pra vocês. Meu celular tá travando, gente. Meu celular é ruim. Mãe. 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 Épicas. Andares. Eu não tenho. Eu tenho. Vou jogar a última parte. Ok. Vamos lá. Eu fui em Campo Grande, né, gente? Eu tenho o álbum da Copa. Um dia eu vou gravar um vídeo. Abriendo o fio e o pacotinho da Copa. Três pacotinhos da Copa. Sério? Um dia. Ó, gente, meio, meio tarifal. Ai, queria fazer uma bula. Acabou, tô vindo no vídeo, no vídeo, no vídeo. Vocês vão ver que eu vou comprar o passo da rasteira dia 11, nesse mês. Comprar o passo da rasteira. Então não tinha rasteira. A gente pode tentar. Não. 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 Que covarde. Que covarde. Que covarde. Acabou, deite, garamado. Gente. Tem condição não, gente Não tem condição não Não dá, tá? Mas Não dá, gente Os caras vivem me dando soco Os caras vivem me dando soco Desculpa Eu tenho 30 pistas de coleta Deixa eu pegar 5 pistas Eu posso conseguir gerar o épico 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 E eu posso conseguir gerar o épico Que é muito difícil de se pegar Eu tô com dinheiro Que fogo Nossa, eu acho que eu peguei Eu peguei do giro grátis Porque eu amo Black Dash, eu quero zerar o Black Dash Nunca zerei, gente Black Dash Eu vou atravessar aqui, gente Que a gente não dá Eu vou salvar Gente, ah não, gente Bora se calificar Vamos lá Tem um mapa, né Tem um mapa Ah gente, mas não sei porque meu celular não fica travado, mas eu vou ter que encerrar o vídeo. Eu vou ter que encerrar o vídeo. Não sei se esse dinamato me soca. Aquela coisa me atrapalhou. Não dá para gravar vídeo. O cara ganhou a coroa da segunda partida. Acabou que tem a coroa. Agora não entendi nada gente. Não entendi nada. Eu acho que eu tenho que pegar celular. Não é só que ninguém fica de palhaçado. Só para gravar o vídeo. Acontece isso. Como eu não gravo vídeo? O que aconteceu? Eu não sei se o meu celular não é que é. Eu não sei se eu não sei se o meu celular não é que é o seu celular não é que é o meu celular. gente gente só só tá gravando só só trava só trava só trava só trava e o 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